E aí, é pra você! 12 erros que você faz ao carregar seu telefone Hoje em dia, os gadgets têm tantas funções diferentes que até parecem ter tudo o que precisamos em um aparelho do tamanho da palma da mão. Mas uma grande desvantagem desse avanço tecnológico é que as baterias não conseguem acompanhar a carga de trabalho e morrem rápido demais. E enquanto os fabricantes de dispositivos móveis continuam a melhorar as baterias para fazer com que elas recarreguem mais rápido e durem mais, as pessoas continuam fazendo todo tipo de coisas malucas que acham que estenderá a vida útil da bateria, como colocar o celular no freezer. Vamos abordar esse e mais outros erros comuns que as pessoas cometem ao carregar a bateria de seus dispositivos e também como prolongar a bateria do seu telefone. Temos muitos vídeos úteis como este no Lado Incrível da Vida, então vá em frente e aperte o botão Inscreva-se e ative as notificações de postagens. Erro número 1. Carregar a bateria ao máximo antes de usar o telefone pela primeira vez. Uau, nós todos já ouvimos isso, certo? Você chega em casa com seu telefone novo e espera até que seu telefone esteja transbordando de energia. Na verdade, alguns vendedores de dispositivos móveis até recomendam fazer isso. No entanto, isso não é mais que um mito. Baterias de celulares funcionam melhor quando são carregadas apenas de 40% a 80%. Essa é exatamente a carga que vem em qualquer smartphone que está na loja. Por isso, não há nenhum problema em comprar um telefone, tirá-lo da caixa e começar a usá-lo imediatamente. Mas há uma coisa importante para lembrar. Se ligar seu novo celular e perceber que o indicador da bateria mostrar menos de 40% de carga, é melhor levá-lo de volta à loja. Uma porcentagem tão baixa geralmente significa que a bateria é velha. Erro número 2. Não usar o telefone enquanto está carregando. Milhares de pessoas estão convencidas de que se usarem o celular enquanto está carregando, acabarão prejudicando a vida útil da bateria. Outras acreditam que, neste caso, a bateria não carregará tão bem quanto fora de uso. Você provavelmente ficará feliz em saber que esse também é um equívoco. Não importa se você está usando seu telefone ou não, ele será carregado da mesma maneira. Considere isso. Mesmo quando você não está ativo no seu gadget, ele ainda está concluindo algumas tarefas misteriosas, como a sincronização de dados. Isso significa que você pode adicionar várias outras tarefas. Erro número 3. Ter medo de que carregadores de marca diferente matem sua bateria. Então, é verdade que alguns carregadores de outra marca podem ser a melhor escolha para o seu telefone, e normalmente levam mais tempo para carregar a bateria. Mas se o carregador funcionar bem, não prejudicará o seu dispositivo móvel. Por isso, se precisar urgentemente carregar seu telefone, ou se o carregador original não funcionar mais, você poderá usar uma versão compatível mais barata. Infelizmente, isso não se aplica ao Droid Turbo. Ele requer um carregador projetado especificamente para esse dispositivo. Erro número 4. Pensar que desligar o telefone irá danificar a bateria. Sim, se você deixar o telefone desligado por um longo período de tempo, sua bateria vai morrer. Isso é uma coisa totalmente normal com qualquer bateria. Mas se você simplesmente desligar o seu dispositivo de tempos em tempos, nada dramático acontecerá. Alguns dispositivos podem, na verdade, começar a funcionar de maneira mais eficiente depois de serem reinicializados. Isso também ajuda a restaurar a funcionalidade de sua bateria. Erro número 5. Tentando treinar sua bateria. Tudo bem, espertalhão. Vamos lá. Algumas pessoas acham que podem treinar sua bateria para que ela possa carregar mais. Elas deixarão a bateria descarregar completamente antes de recarregá-la novamente e nunca carregarão o telefone se ela estiver com cerca de 50% ou 60%. O raciocínio dessas pessoas é que as baterias têm memória. E se você não esperar carregar seu telefone antes de quase chegar a 0%, a bateria não vai funcionar tão bem quanto costumava. Mas essa ideia não tem fundamento que a sustente. Portanto, sinta-se à vontade para carregar seu telefone mesmo que a bateria esteja com 90%. Carregar seu telefone com frequência não estraga a bateria. Erro número 6. Não carregar o telefone durante a noite por medo de danificar a bateria. Você não concorda que os smartphones foram apelidados de inteligentes por algum motivo? Hum, eu não sei. Esses dispositivos sabem ao certo quando parar de carregar porque a bateria está cheia. Por outro lado, embora o carregamento durante a noite não prejudique o seu telefone de qualquer forma, ainda não é a maneira mais eficaz de fazê-lo. Se você quiser prolongar a vida útil da sua bateria, mantenha-a entre 40% e 80%. Acredite ou não, isso realmente ajuda a bateria a durar mais tempo. Erro número 7. Colocar a bateria no freezer para que ela dure mais. Como se fosse uma barra de chocolate. Esse equívoco existe desde os anos 80, quando as pessoas colocavam baterias no freezer por curtos períodos de tempo para fazê-las funcionarem por mais tempo. Mas congelar seu telefone não faz mais do que matar a bateria. O problema é que as baterias de íons de lítio reagem mal tanto ao frio quanto ao calor. A melhor temperatura para esse tipo de bateria é a temperatura ambiente. Erro número 8. Usar gerenciadores de tarefas para prolongar a vida da bateria. Esqueça tudo o que você já ouviu sobre gerenciadores de tarefas. Eles não prolongam a duração da bateria. O sistema integrado no seu telefone já está lidando com todo o necessário para que seu dispositivo funcione da melhor maneira possível. Quanto aos gerenciadores de tarefas externos ao sistema, é mais provável que eles diminuam o desempenho do seu telefone. Sim, eles podem controlar os aplicativos que você usa, mas realmente prejudicam a vida útil da bateria. Erro número 9. Temer deixar o carregador do celular ligado. Você provavelmente já ouviu falar que depois de terminar de carregar o seu dispositivo móvel, deve desconectar o carregador da parede por razões de segurança e prevenção de incêndios. Bem, deixar o seu carregador pendurado na parede é imprudente apenas nas seguintes situações. Se você tem animais de estimação, seu carregador faz ruídos ou tem vazamentos estranhos. A sua casa ou apartamento não tem proteção contra raios. Há uma chance de seus vizinhos terem um vazamento de água. Em todos os outros casos, é perfeitamente seguro deixar o carregador conectado. Cabe a você decidir se deve ou não fazer isso. Erro número 10. Não carregar laptops o tempo todo para evitar danos. Igualzinho ao que acontece com os telefones celulares, as baterias de laptop param de carregar assim que estão cheias. Os especialistas recomendam descarregar totalmente seu laptop não mais do que uma vez por mês. Quanto a qualquer dano que possa estragar o dispositivo, na maioria dos casos, isso acontece por causa do superaquecimento e não por manter o laptop conectado. O superaquecimento, por sua vez, é geralmente causado por erros do operador. Quem será? Erro número 11. Acreditar que a internet descarrega sua bateria mais rápido. Primeiro de tudo, vamos especificar para o que você está usando a internet. Se você estiver fazendo diferentes atividades gráficas intensas, como jogos online ou assistindo a vídeos do incrível no YouTube, a sua bateria, infelizmente, morrerá muito mais rapidamente. Esse tipo de atividade precisa de grandes quantidades de energia para exibir esses gráficos impressionantes. Mas se você está navegando na internet ou lendo artigos, não influenciará na vida útil da bateria, assim como ouvir música também não o fará. E se você simplesmente não consegue viver sem jogar outra rodada do seu jogo online favorito, escureça a tela o máximo possível para prolongar a vida útil da bateria pelo menos um pouco. Erro número 12. Desligar Bluetooth, GPS e Wi-Fi para prolongar a vida da bateria. Você deve saber que o único momento em que qualquer um desses serviços pode esgotar sua bateria é quando você os usa ativamente. O restante do tempo, eles podem extrair alguma quantidade de energia da bateria, mas não muito, e não irão drená-la completamente. Na verdade, o Wi-Fi consome ainda menos energia do que o smartphone precisa para manter a conexão de dados da rede de celular. A Apple até encoraja seus usuários a deixarem o Wi-Fi ligado para economizar bateria. Tudo bem, agora você está por dentro do que não deve fazer ao carregar seu smartphone e também do que você pode fazer. Que tal mais algumas dicas que lhe ajudarão a prolongar a vida útil de sua bateria? Mantenha as baterias frias. Como já mencionamos, quando a temperatura está muito alta ou muito baixa, as baterias descarregam loucamente. É por isso que você deve evitar deixar seu smartphone, tablet ou laptop na luz solar direta ou em um carro quente. E definitivamente não leve seus gadgets para um lugar quente, como a praia ou a sauna. Se for possível, evite o carregamento sem fio, pois o calor gerado por ele pode torrar a bateria. E se você precisa guardar seu gadget ou sua bateria, escolha um local fresco e seco. Guarde as baterias com um pouco de carga. Enquanto estamos falando de guardar uma bateria em um local fresco e seco, certifique-se também de aplicar pelo menos metade de uma carga primeiro. O problema com o armazenamento de baterias é que elas perdem a carga ao longo do tempo. E quando essa carga cair para zero, sua bateria morrerá automaticamente para não ficar instável. Se sua bateria já o decepcionou no pior momento possível, aperte o botão curtir. Adoraríamos ouvir sua história. Se você tiver outras dicas para prolongar a duração da bateria, compartilhe sua sabedoria e deixe seu conselho abaixo também. Obrigadíssimo e nos veremos em breve. Legenda Adriana Zanotto